Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Estamos em um processo acelerado de criação de uma personagem 3D para o nosso jogo Brutal Battleberries, a terceira versão aí do que é este universo de Strawberry Warriors. Você lembra da arte da moranga que eu fiz aqui uns dois anos atrás, três anos atrás talvez já? Então, tá na hora de fazer ela em 3D finalmente. Mas não fui eu que fiz a modelagem, nem o rig inicial deste personagem que fez isso, foi o Sebastian Cavazzoli, pessoa que você já conhece aqui, porque este cara, esse maravilhoso rapaz da Argentina, foi quem fez junto comigo um curso de Blender que tem lá na Udemy. E ele vai entrar em promoção daqui a pouco, então já entra no site www.brushbrush.com.br para assinar ali o desconto. Aquele desconto que você provavelmente vai ver lá é o desconto, talvez eu já tenha trocado, mas se não tiver vai ser o desconto de Black Friday. E o desconto de Black Friday está um pouco distante, então vai ter uma promoção antes disso, mas se você assinar o seu e-mail ali também você já vai receber essa promoção que provavelmente vai estar acontecendo aí no mês de junho e julho, beleza? Então você pode ver que eu estou fazendo um model sheet mais moderno, uma versão um pouquinho mais calibrada dessa moranga, mas eu ainda não estava muito satisfeito com esse design, como você pode ver. Eu vou comentar sobre algumas etapas criativas que aconteceram na criação dessa personagem e compartilhar um pouquinho mais da minha paixão com o 3D, porque é o que eu tenho muita vontade de me envolver mais nesse ano. Eu fugi do 3D esse início inteiro de 2020, né? Você pode lembrar que ano passado a gente fez várias esculturas no ZBrush, teve bastante coisa legal que a gente montou, mas eu parei essa etapa porque eu não estava meio que sentindo aquela progressão, sabe? E era porque eu estava fazendo o que eu já conhecia, que era modelagem e tudo mais, né? Naquele vídeo do Dogão você já viu que eu estou tentando explorar um pouquinho mais. E nesse daqui era mais funcional mesmo, eu não fiz tanto para aprender, foi mais para desenvolver. O que você está fazendo model sheet, né? Porque você não foi direto para a escultura, você já estava fazendo isso no Blender em algumas etapas, né? Você ia direto. É porque foi o Sebastian que fez, então eu montei isso daqui para ajudar ele. Mas, eu já comentei, né? Que eu não estava muito feliz com esse design. Eu conversei com a Bia, conversei com o Doug, Bianca Nazari, Doug Lira. Dois amigões aí que me ajudam demais. A gente sempre está se ajudando, compartilhando coisas de não sei o que eu faço aqui, que a gente conversa, isso é muito bom porque a gente não fica sozinho nesse mundo. Eu ia fazer uma versão de costas, não acabei que nem fiz nada. Eu não passei direto para a próxima etapa. Então, esse foi o modelo, foi assim que ela ficou. Eu fui ali criando alguns materiais ali e eu passo para a construção dessa pintura. Eu vou passar um pouquinho dessas partes para a gente ver etapas mais avançadas. Então, aqui eu já estava pintando um pouquinho mais, né? Dessa personagem, já estava um pouquinho mais avançada aqui, estava arrumando alguns detalhes nos olhos. Já tem a boquinha dela, elementos importantes já estavam ali acontecendo. Eu estava começando a sentir que estava ficando um pouquinho melhor. E você pode reparar que a gente fez algumas mudanças na anatomia dessa personagem. As perninhas dela estão bem mais grossas na parte ali de baixo, né? Eu fiz a canela e o pé dela bem grandões porque ela é uma personagem que vai utilizar chutes também para desferir poderosos chutes na cara dos inimigos. E eu não sabia se fazê-la com bota, se fazê-la descalça nessa etapa ainda. Eu queria dar uma revisada nisso, né? Então, eu fiz uma coisa que eu não recomendo ninguém. Eu estava tentando encontrar soluções de design no 3D. Isso não funcionou muito bem. Tanto que eu fui para uma live depois no canal do Lailton, algumas semanas atrás aí, e lá eu peguei uma imagem, botei no Photoshop e comecei a trabalhar ideias de tons e valores e design ali em cima. E foi com isso que eu avancei para uma próxima etapa. Que é praticamente aqui, ó. Eu coloquei já alguns detalhes bem legais da armadura dela. Eu acabei tirando essas luvinhas. Apesar que olhando assim agora, eu acho que eu gosto bastante delas também. Bom, elas ficaram ali no modelo. Se eu quiser resgatar as luvas, eu ainda posso fazer isso. Mas eu fiz detalhes aí nas folhas do cabelo dela. Isso que eu adoro esse blender novo. Está tão gostoso de pintar, de mexer, né? A exibição dos materiais. Então, eu recomendo muito se você ainda não fez a migração. É literalmente fuçar para encontrar os botões onde eles estão agora. E foi uma transição bem mais fácil do que eu tinha imaginado. Eu estava muito relutante em trocar de blender, né? Para o blender mais atual. Mas foi muito tranquilo a adaptação. Uma vez que eu falei, ok, vamos lá. Cadê aquele botão? Ah, ele veio para aqui, ele veio para lá. Então, depois disso foi bem tranquilo. Então, eu fiz bastante pintura. Coloquei um monte de detalhes. Fiz a espadinha dela. Utilizei bastante a referência da ilustração original lá de 2000 e alguma coisa. Já tem alguns anos. E basicamente era mais ou menos isso daí. Essa personagem. O que eu quero mostrar para você agora são algumas das animações que eu fiz para ela. Eu também fiz uma arminha nova. Mas eu acho que isso vai ser um vídeo separado. Então, vamos dar uma conferida como é que ficaram algumas das animações para ela aqui. Essa é uma etapa que a gente acaba não vendo muito. Mas eu espero poder compartilhar com vocês também. Vamos lá. Então, aqui está o modelo dela no blender. Você pode conferir aqui a pose. Ficou assim a roupinha dela. Uma coisa que eu preciso comentar. Ah, itchá, itchá. Tem um problema aqui. A gente precisa conferir isso depois. O que é isso, hein? É, uma coisa que eu preciso comentar foi a bunda dela. Então, gente. O Barry tinha uma bunda. Mas a bunda dele não importava tanto. Então, essa bunda aqui eu fiz meio que um desenho para essa bunda. E na animação a bunda está virando a vez. Estava entrando dentro de tudo. Então, eu fiquei muito feliz com a solução que eu fiz aqui na parte de pintura de influências. Eu dei uma revisada aqui depois. Você pode ver que a perninha, o bumbum fica consolidado no lugar. Enquanto a perna mexe. Eu meio que acabei fazendo ali uma bunda fixa. E eu, com certeza, vou utilizar isso em outros personagens. Se eu fosse fazer qualquer coisa que tenha uma bunda, seja ele personagem feminino ou masculino, e eu, se eu quiser manter essa bunda mais ou menos estável ali, né? Eu vou ter que fazer algo parecido com isso. Então, foi uma grande lição que eu não tinha prestado atenção antes, de fazer essa ideia de preservar mesmo aquela textura e aquele movimento que está ali. Então, vamos dar uma conferida nessas poses aqui. Vamos tirar a visualização disso. Esse aqui é um idolzinho que eu montei. Vamos botar aqui o limite para ficar repetindo. Então, isso aqui é só uma posezinha dela em idol aqui com a espadinha. Então, para você que não está ligado, né? Toda animação diferente do que está no seu jogo acaba virando essa lista aqui com várias animações. Então, para cada coisa precisa de uma animação diferente. Então, quando ela não está segurando la espadita, cadê a espada? Tira a espada. Eu tenho que fazer algumas alterações naquela animação. Tem muita coisa que dá para você reaproveitar, isso é verdade. Mas tem hora que você vai ter que fazer as coisas de novo. Então, aqui tem alguns golpes. Vamos ver os golpes, né? Ela tem golpes com espada, golpes com as pistolinhas, golpes sem nenhuma arma. Então, aqui, vamos ver. Tem o chute A. O chute A para ser um chute fraco. Está um pouco rápido, mas a ideia era ter um giro. E depois, uma gloriosa bica na cara com esse rastro aqui, né? Esse negócio que você está vendo, ele é um modelo 3D que eu construí separado. E que eu fiz uns bônus nele para ele poder fazer isso daqui. Então, foi uma forma... Normalmente não é feito desse jeito, mas foi a solução que a gente encontrou no momento. E ela está sendo bem utilizada aqui. Eu também tenho um hold, né? Quando você vai segurar esse ataque, ela fica numa pose padrão. E depois ela dá o rachá e volta para cá se você continuar segurando, né? Então, o segundo chute, como você pode ver, a ideia era fazer uma voadora. Então, ela gira para o outro lado agora, prepara ali uma senhora bica e dá um rachá. Esses golpes, que são golpes com triângulo, né? No gamepad. Ele vai ser um golpe que, quando carregado na sua potência máxima, vai ter o tal do ovo, né? Se não tiver, ele vai sair assim. Se tiver o ovo, ele vai sair com essa proteçãozinha. Então, você dá um golpezão assim, enquanto se desloca, né? Você pode ver que ela não está se deslocando aqui. Mas o normal é fazer isso mesmo. No final das contas, ela vai fazer tipo... É! Algo assim. Você já vê a diferença. E também tem ela segurando a pose, só que agora com a outra perna. Então, são várias animaçõezinhas. Eu também fiz uma animação, que eu não sei como é que a gente vai utilizar, mas é um idol bem comprido aqui, de 180, não é tão comprido assim, né? Tem idols que são bem maiores. Mas é ela aqui, numa pose normalzinha, que vai ser, em tese, isso daqui era para ser utilizado no menu de seleção de personagem. Vai ter ela ali paradinha. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso foi naquele jogo do Tenchu, de Play 1, dos ninjas. Aí tinha os ninjazinhas paradinhos assim, num idol. Quando você selecionava, ele fazia uma reação, né? Ele entrava numa pose. Então, aqui, quando você é selecionado, ela vai fazer entrar nessa pose aqui e partir para esse idol até a partida começar. Guilherme, quando que vai sair isso? Como eu estou gravando esse vídeo com antecedência, eu não sei se já saiu, se ainda não saiu, mas, em breve, é para ter esse release do Brutal Battleberries. Se já tiver lançado, o link vai estar aqui embaixo. Se não tiver, fica ligado que quando sair, eu vou avisar com certeza que a gente já tem um release novo gratuito para você jogar desse Alpha 0.2 aqui, que vai ser com uma nova personagem. O primeiro só tinha o Barry e o segundo vai ter ela. E, lógico, todo o sistema de combate e movimentação, a gente mudou tudo. Está tudo completamente diferente e está ficando bem legal. Então, essas são algumas animações que a gente montou aqui. Também tem animação de tiro. Vamos mostrar um golpe de espada. La espadita. Então, um dos golpes que a gente tem aqui é esse breve golpe, que é uma espadadinha. E também tem um golpe mais forte, que é esse, que ela avança para frente com uma espadada frontal aqui, uma cutucada, né? Também tem ela segurando este golpe para soltá-lo. E também tem ela segurando este golpe aqui, né? Ela fica aqui para trás e joga esse golpão aqui. Então, também tem os golpes de arminha, mas eu vou deixar os golpes de arminha para te mostrar no processo de faseção dessa arma. O que eu gostei muito do vídeo que eu montei isso, que é literalmente pensando esse processo de design e eu vou comentar também no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse modo mais comentado de produzir as coisas. A ideia realmente é simplificar um pouquinho a gravação para mim, a edição, a parte de roteiro e tal. Porque eu quero mesmo compartilhar essas etapas, mostrar para vocês o que eu estava fazendo durante esse mês também, que eu não estava produzindo muitos vídeos. Eu estava aqui mandando ver e tentando entender todo esse processo, porque é uma grande aventura muito doida essa ideia de montar, tentar fazer um jogo, tanto tecnicamente quanto nessa parte de organização, de entender o projeto, de fazer ele pensando num sucesso que valha o esforço de todo mundo que está envolvido, no meu esforço, no esforço da equipe do Estúdio Aurecas, que está crescendo cada vez mais. Eu estou super feliz que eles estão empregando novas pessoas para trabalhar junto com eles. Esse cenário de poder vislumbrar eu trabalhando com jogos também mais para frente é muito doido. Eu quero realmente ver se isso é uma possibilidade para mim, sabe? Eu sempre gostei de ensinar e de dar aula e o canal até esse momento foi focado muito nisso, né? Muito na gente que quer aprender e fazer essas coisas, mas eu também quero muito dar uma chance para ver se tem alguma coisa legal que eu possa produzir profissionalmente dentro desse segmento também mais para frente. Então, essas são as vontades de aprender todas essas coisas, é para ter a moral para fazer projetos mais ambiciosos. Eu acho que no final das contas é isso, eu sinto que eu estou no momento de tentar fazer coisas mais difíceis. E tem sido bem difícil, vou te dizer, não é fácil não, esse negócio é complicado, não é simples, mas estamos aqui suando a camisa e fazendo as coisas aqui pelo menos uma semana por mês. A gente se senta e se dedica 100% aqui com o projeto dos moregos. Enquanto isso, novas novidades. Fique acompanhando o canal, em breve tem novos vídeos e coisas aí, lives para a gente ir aprendendo, treinando, produzindo e fazendo altas coisas, ok galera? Muito obrigado pela presença em mais esse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado desse pequeno insight aqui, te mostrando coisas que estão acontecendo aqui. Vamos dar um chute segurando a espada? Por que não, né? Por que não? A gente pode fazer o que a gente quiser. Também tem a animação dela... Ela tomando um golpe. É isso aí galera, muito obrigado. A gente se vê no próximo. Valeu e... Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL